Olá galera, tudo bem? Eu sou o Rodrigo e hoje a gente vai conversar então sobre o marrom e amarelo do Paul Scott. Então galera, primeiramente eu queria falar que eu li esse livro por conta do hype, porque na livraria que eu trabalho esse livro começou a vender e as pessoas começaram a voltar pra dar feedback e todo mundo falava assim, esse livro é incrível, você precisa ler, esse livro vai ganhar todos os prêmios em 2020, escute o que eu estou dizendo. E eu fiquei muito curioso, porque eu quero saber, porque todo mundo está falando isso, não foi só um ou dois clientes que falaram isso, muitos clientes falaram isso, e eu sou uma pessoa muito influenciável. Então eu li, e também por conta do meu projeto de ler mais autores brasileiros e autoras brasileiras contemporâneas esse ano, conhecer mais, prestigiar o que está sendo produzido. E vamos então conversar sobre esse livro muito interessante, chamado Marrom e Amarelo do Paul Scott. Bom, é o Marrom e Amarelo, a gente vai então acompanhar aqui a história do Federico. O Federico é um cara que ele já tem ali em torno de quase 50 anos, ele nasceu em Porto Alegre, mas no momento em que esse livro se passa ele está morando em Brasília. E o livro então se passa ali no segundo semestre de 2016. E pra gente que lembra um pouco de história recente do Brasil, a gente sabe que no segundo semestre de 2016 aconteceu o que, o impeachment da presidenta Dilma e o golpe pelo Temer, que se tornou presidente do país ali naquele período. Então o livro começa ali nos primeiros meses de governo Temer. E mais uma coisa que eu acho importante acertar, em que nenhum momento o Paulo Scott cita, mas pra bom entendedor, meia palavra basta. Então a gente conhece ali, a gente vai acompanhar o Federico, que é o narrador dessa história. E o Federico, ele está então em Brasília pra participar de uma reunião de um grupo formado pelo novo governo para a questão das fraudes nas cotas raciais. Porque o que a gente sabe, né, como pessoas, cidadões no Brasil, a gente sabe que as cotas raciais são muito importantes, apesar de muita gente não reconhecer isso, mas são importantes, são necessárias. Porém, há muitas fraudes de, enfim, pessoas brancas se passando por pessoas negras, querendo tomar lugar, tudo mais. Todo um debate muito amplo que o livro faz. E o livro, então, começa nessa reunião em que esse grupo vai tentar achar medidas pra contornar o problema nas fraudes das cotas raciais e fazer um projeto que dialogue, então, com os interesses do governo Temer. Pois é. E o livro começa aí sendo que, à medida em que as páginas vão se desenrolando, a gente vai começando a conhecer o passado do Federico. E a gente vai voltar lá pra Porto Alegre, pra infância e pra adolescência do Federico, e a gente vai conhecer um pouco da família do Federico, que é formada por um pai, que é perito da polícia civil. Esse pai é negro, a mãe dele é uma mulher branca, e o irmão dele, que é, então, o Lourenço, que é um rapaz negro, o irmão mais novo do Federico. E, a partir daí, a gente vai começando a entender, então, como foi a vida do Federico, sendo branco, com um pai negro e com um irmão negro, num país que a gente sabe que é ultra-racista. Então, a gente vai acompanhar a história, à medida em que o Federico tá participando dessa comissão pra criar um programa e um jeito que lide com essas questões das fraudes, das cotas raciais. A gente vai acompanhando a história de vida do Federico e do Lourenço também, que é o irmão dele, e como ele, como o Federico, se relacionava com o Lourenço, ele sendo branco e o irmão sendo negro, e de como as experiências do Zeus foram muito diferentes ao longo da vida, e mostrando também o porquê de o Federico estar naquela reunião ali, porque o Federico, ele é um ativista sobre questões raciais muito famoso. E a gente vai, então, compreender o que foi que fez com que o Federico se tornasse uma pessoa tão engajada e tão junta de movimentos sobre questões raciais e sobre desigualdade no Brasil no geral. E, então, o livro vai contar a história desses dois irmãos que nasceram na mesma família, que tiveram a mesma criação, mas vai mostrar pra gente os caminhos que se seguiram e o que aconteceu com o Federico, que era o irmão branco e que no livro é chamado de amarelo, e o Lourenço, que, enfim, tem uma questão com o título do livro. E, assim, gente, esse é um livro que eu considero e que eu acho e que eu compreendo e entendo e concordo com o que as pessoas estão falando, que é um livro muito importante, porque é um livro em que a gente vai vendo todas as estruturas e todas as minúcias, desde as mais sutis até as mais escancaradas do racismo no Brasil, a gente também vai tendo uma visão sobre a questão social mesmo no Brasil, a questão de classe, e sobre a questão de um país inteiro que se baseia no mito de uma democracia racial, que a gente sabe que isso é lorota. E se você acredita nisso, você acredita em Papai Noel também, né? Porque, pelo amor de Deus, a gente sabe que no Brasil existe muito racismo, o Brasil é um dos países mais racistas e mais violentos do mundo, mas a questão é só a gente ver quantas pessoas brancas e quantas pessoas negras são mortas pela polícia, e esse é um índice que você encontra fácil e você vai ver que a diferença é assustadora. E, assim, eu acho o trabalho do Paulo Scott nesse livro muito corajoso, eu acho brilhante a forma como ele aborda e de como ele respeita os limites do que ele pode falar e do que a experiência dele como homem branco permite ele falar, que eu acho que essa questão do lugar de fala é uma questão importante. E eu acho que, à medida em que ele se coloca ali naquele narrador, no papel do Federico, ele vai contar pra gente, então ele vai esmiuçando a partir de situações banais, a partir de situações comuns, que a gente vê praticamente todo dia, vai mostrando todas as estruturas de desigualdade, de racismo e problemáticas que acontecem no nosso país. E, assim, eu acho isso admirável, o trabalho do Paulo Scott nesse quesito de, a partir de situações comuns e demonstrando toda uma estrutura que faz parte da sociedade brasileira, eu achei isso, assim, muito bom. A forma como ele aborda isso é muito interessante. E a outra coisa que eu gostei muito nesse livro e que eu acho que, pra mim, é o ponto alto do livro, não que essas outras coisas que eu falei não sejam tão importantes, mas o que chama mesmo, assim, a atenção, a coisa de ser, oh, meu Deus, que livro interessante, é a questão da escrita do Paulo Scott. A escrita do Paulo Scott tem uma coisa muito do oral, assim, a escrita dele é uma coisa muito da língua falada, então a gente tem um livro todo carregado de sotaque, todo carregado do sul, de gírias do sul, de como as pessoas no Rio Grande do Sul falam, acredito eu, porque tem alguns amigos que falam algumas expressões que estão ali naquele livro, então, assim, é muito interessante a forma como ele bota a linguagem oral na linguagem escrita, e isso, pra mim, é o ápice do livro, e é isso que eu acho que torna o livro tão diferente, e, assim, é tão bem escrito que vocês não fazem ideia, é, tipo, muito, 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 muito bem escrito, e muito incrível a forma como ele escreve, porque parece que você tá numa montanha russa, porque o texto todo, ele é muito pontuado por vírgulas, 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 e parece que você tá sem fôlego, sabe, que a gente vai acompanhando o que aqueles personagens estão falando, e muitas vezes eu precisei falar a palavra em voz alta pra conseguir compreender, assim, o que ele tava falando, porque era quase como se fosse uma bicicleta sem freio, que você vai, tipo, e não consegue, porque você vai acompanhando ali a linguagem do personagem, e parece que aquele cara tá falando com você super rápido, e eu achei isso incrível, gente, é muito, é muito difícil um autor conseguir pegar a linguagem oral e pôr na linguagem escrita, e o Paulo Scott faz isso com uma maestria gigantesca, sério, pra mim, esse é o ponto maior do livro, no sentido de, tipo, caramba, além dos debates que o livro traz, assim, não que os debates não sejam tão importantes, os debates são muito importantes, mas combinado com essa questão da escrita, é sensacional, assim, sério, é sensacional. Porém, como nem tudo é perfeito, teve algumas coisas nesse livro que me fizeram não gostar tanto, assim, dele, no sentido de livro literário de narrativa de uma história sendo contada, que é o seguinte, esse livro tem muitos furos, muitos furos. Quando o livro terminou, eu fiquei assim, gente, terminou? Fiquei, como assim? Como assim terminou, gente? Como assim? Porque é o seguinte, o Paulo, ele abre diversos núcleos dentro daquela história, à medida em que ele vai contando a história principal dos irmãos, e, ao mesmo tempo, ele ignora todos esses núcleos, e ficam coisas inacabadas, ficam coisas mal desenvolvidas. Essa é a questão, assim. Pra mim, o que empata esse livro de ser um livro muito, muito bom, é isso, de que parece que o Paulo Scott, ele decidiu largar de mão aqueles núcleos e deixou por isso mesmo, sabe? Faltou um desenvolvimento de, assim, muitas partes do livro, no sentido de, tipo, dar um desfecho digno pra história, no sentido de fazer uma história completinha. Não. E não foi aquela coisa de, tipo, ah, isso foi uma escolha estética. Pode ter sido que tenha relação com a escolha estética do Paulo, eu ainda não vi nenhuma entrevista com ele, mas, assim, pra mim, como leitor, eu achei que ficou faltando, sabe? E eu acho que o livro poderia ser maior um livro curto, gente. O livro não tem nem 200 páginas. Então, assim, 20, 30 páginas a mais pra desenvolver essas coisas não seria ruim e não seria encheção de linguiça. Seria uma coisa pra você fechar os círculos da sua trama. E eu achei que, sério, muita coisa não foi desenvolvida nesse livro. Assim, a questão em que ele se propõe a tratar que é essa questão do racismo, essa questão da desigualdade no Brasil, ok, é muito bem trabalhada. Não tiro o mérito dele disso. Mas essas questões de narrativa mesmo, de tramas paralelas, foi meio que ignorada, sabe? A sensação que dá é como se ele quisesse terminar o livro ali e, tipo assim, ah, não existe outras coisas a não ser essa história aqui que é o fio narrativo do livro. As outras coisas não importam tanto. Mas sendo que isso importa pra questão do livro como um todo. porque a sensação que dá é de que, tipo, tá incompleto. E foi isso que quando eu tava lendo, assim, e quando eu terminei eu fiquei assim, gente, como assim? Cadê o resto das coisas? Cadê? Cadê o resto das coisas? Quando eu vi que o livro tava terminando, eu falei assim, não, peraí, o livro não pode terminar agora. O livro falta ainda uma coisa pra fechar, pra ligar os pontos que não acontece. E isso é um pouco decepcionante, é um pouco frustrante. Pra mim foi um pouco frustrante. Tá? Eu consigo compreender que possa ter sido uma escolha estética do Paulo, mas pra mim como leitor foi uma coisa que não funcionou. Eu acho que muita gente vai sentir falta disso, porque, assim, ok, o livro tem uma ótima narrativa, tem um ótimo tema e tudo mais, mas eu acho que a gente, quando a gente vai ler e a gente vai avaliar um livro, principalmente um livro que as pessoas estão falando que vai ganhar todos os prêmios, a gente precisa ver que tem outras coisas que tornam, que formam o livro. de que no marrom e amarelo muitas coisas ficam pendentes ali, é como se tivessem várias colunas inacabadas. E eu achei que isso não ficou legal, sabe? Eu achei que, tipo, meio que, não vou dizer que afeta a forma como eu li o livro no sentido de, ó meu Deus, isso é muito importante, é importante que as pessoas leiam esse livro. Não, mas como leitor e como observador, e eu sempre faço um jogo sincero aqui com vocês sobre essa questão do que eu acho e do que eu penso, eu acho que faltou coisa no livro, acho que faltou, porque se ele tivesse só terminado, assim, só desse um acabamento naqueles núcleos, estaria perfeito. Então o livro realmente, eu falaria assim, gente, que livro foda, que livro incrível. O livro não deixa de ser incrível, tá, gente? Mas eu acho que isso prejudicou um pouco a minha experiência de leitura e acho que pode prejudicar a experiência de leitura de algumas outras pessoas. Mas enfim, né, tirando esse problema de acabamento do livro, o livro é muito bom, é muito importante, é um livro pra gente compreender a história do Brasil contemporâneo, contemporâneo mesmo, assim, tipo, anos 80 pra cá e principalmente era Temer e o que foi, aconteceu na era Temer, né, porque a gente parece, assim, a gente vive tanto no inferno com o Bolsonaro, com esse crápula que tá no poder, que a gente se esquece que a gente passou pela era Temer também há pouco tempo, né, parece que foi há mil anos atrás. Mas enfim, é um livro interessante, é um livro bom pra gente compreender o Brasil. Eu recomendo, sim, mas eu recomendo com o aviso de que talvez você possa não se agradar tanto com as partes inacabadas do livro. E é isso, gente, espero que vocês leiam. Se você já leu Marrom e Amarelo, deixa aqui embaixo o que você achou sobre essa questão de ele não ter dado um acabamento final ali em diversas partes do livro. E é isso. Um beijo e até a próxima.